E as ruas Inestino Bezerra Neto e José Pereira Bezerra, que ficam localizadas no bairro Passagem das Pedras, aqui em Picos, estão com problemas de infraestrutura, buraco e esgoto a céu aberto. A repórter Andréa Monteiro tem os detalhes. A rua Inestino Bezerra, principal via de acesso do bairro Passagem das Pedras, está cheia de buracos. O fluxo é intenso e para desviar, os motoristas invadem a contramão. Quem passa por aqui tem reclamado. Fazem o conserto, mas começa tudo de novo, né? Porque passa muito caminhão, carro de lixo, né? Aí consertam e daqui a pouco está tudo do jeito que está de novo. A gente passa aqui todo dia desviando dos buracos, fazendo as entregas dos bolos. E quando chove, normalmente fica cheio de lama. Aí fica difícil, os carros passam, ficam querendo passar lama para a gente, jogar lama. De acordo com os moradores, a situação se perdura por muitos anos. Os reparos que são feitos não duram muito e logo volta a ficar como antes. A Prefeitura Municipal de Picos, através da Secretaria de Obras, informou por meio de nota que vem seguindo um cronograma de obras de calçamento e também de asfalto, tanto na zona urbana quanto na zona rural. E que diante disso, em breve, deve estar realizando a restauração do local, de acordo com o planejamento da Secretaria. Mas o bairro não enfrenta só esse problema. A rua José Pereira Bezerra, por exemplo, tem um esgoto a céu aberto, que tem incomodado os moradores. Não tem saneamento básico, não tem esgoto. A Avenida Beira Rio é asfaltada até chegar em seu dida e aí o resto da rua é esquecida. Quando chega aqui na ponte é que começa o asfalto de novo. Nem muriçoca aqui ninguém pode dormir mais com tanta muriçoca. Com fossa, saneamento básico, esgoto e tudo. Segundo a coordenadora dos serviços de operações de esgoto, a AGESPISA não pode atuar no local, visto que o trecho não possui rede de saneamento interligado ao órgão. O esgoto fica do lado da casa de Francisco, que faz um apelo às autoridades responsáveis. A gente sofre com essa situação, nossa rua tem buracos que formam poça. Muitos mosquitos, a gente já chegou a ver a Aedes voando durante o dia aqui próximo às casas. E a gente quer solução.